Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a localização de todos os bosses que a gente tem no jogo Começando já por essa localização aqui onde eu tô, eu vou sair daqui dessa parte do mapa E a gente vai continuar aqui pelo lado direito Esse vídeo aqui é o vídeo número 2, como vocês podem ver, de 3 Ou seja, já existe um vídeo número 1 com a localização de todos os bosses Esse aqui é a continuação, é o vídeo número 2 e eu vou terminar, pretendo terminar o vídeo número 3 Então continuando aqui por baixo galera, a gente vai pegar o nosso primeiro boss aqui na frente Vamos continuar sempre frente Passar por esses túmulos Vocês vão encontrar aqui essa entrada Avançando mais, vamos descer aqui Ok, tô nessa localização que vocês estão vendo Fui vindo daqui, daqui, até chegar ali em cima A partir daqui das catacombas, a gente vai sempre frente Cuidado que tem aqui umas armadilhas que caem do teto Ah, bicho nojento Aqui vai ter outra, não Vamos em frente Cara, esses bichos são muito chatos Tem aquele ali que joga ali, dá uns tiros ali de bazuca Aqui, cuidado com mais uma armadilha que vem do teto É só acabar com ele Com a raça desse bichinho Vamos em frente Só vai, vamos descer aqui Descer elevador E a gente avança mais um pouco Vou mandar o elevador pra cima Os bichos já vêm aqui com sangue nos olhos Ok, estive derrotando eles ali Vieram aqui atrás de mim Eu vou me esconder ali naquela passagem na esquerda Eu tenho aqui um bicho também Pra poder derrotar Sai daqui nojento Sai daqui Pronto, vou adiantar o vídeo Mais uma armadilha Mais outra armadilha E agora a gente atravessa pra aqui pra esse lado Tem mais uma aqui desse lado também Vocês vão ter aqui mais um elevador Deixa descer Beleza, de boa E vocês vão encontrar o boss aqui na frente Se vocês tiverem dificuldade em derrotar eles Peça que eu coloque um vídeo como é que eu vesti pra derrotar Mas achei ele um pouquinho difícil sim Esse boss daqui Beleza, bora pro nosso próximo Nosso próximo, galera Vai estar nesta localização Que eu tô mostrando aqui a vocês Ok Aqui nessa área Bora até lá então Ok Esse boss aqui Vocês vão encontrar já aqui na frente Eu acho que todos já devem saber qual é Tá ali deitado o bichinho E é só enfrentar esse hipopótamo nojento Até que não achei difícil Tranquilo Bora pro próximo Que vai estar nessa localização Que eu tô mostrando aqui a vocês Aqui ainda no castelo Ok Bora lá Vai continuar aqui Dessa fogueira então Vou tentar passar direto Aqui desse carinha O cara vem com vontade Eu também adiantei o vídeo Na hora que ele tava vindo Vocês vão puxar aqui essa alavanca Pra poder Aquele meio ali Rodar e vir aqui numa posição Que tem pra gente Passar por cima Vai fazer uma ponte Fazer aqui um corte Enquanto esse bicho aqui derrotava aquele bicho Vamos continuar em frente Pula pra aqui Pula pra aquela estátua Cuidado pra não cair Vai correndo e Pula pra cá Beleza Mostrando mais Vocês viram aqui pra direita Cuidado com esses carinhas Tem que esse cara que é forte Mas vale a pena derrotar ele Vocês ganham um bom prêmio Agora é só abrir a porta E vocês vão encontrar um boss ali em cima Tem um NPC que pode ajudar vocês Mas vocês tem que fazer a quest dele Desse boss Se vocês quiserem Peça que eu coloco na descrição E posso também colocar também Como é que eu fiz pra derrotar ele Tranquilo? Vou abrir essas portas E a gente tem aqui o Mesmer De boa Bora pro nosso próximo O nosso próximo galera Nessa localização que eu tô mostrando Vocês vão vir ali de cima Passa por aqui Isso aqui vocês vão passar por um caixão Tem que pegar o caminho do caixão E tal Se vocês tiverem dificuldade de chegar aqui Galera Peçam que eu coloque um vídeo na descrição Como é que vocês chegam nessa área Aqui Beleza? Inclusive eu já fiz vídeos Mostrando como chega em todos os lados Então basicamente Vamos sempre em frente Continuar aqui descendo Essa masmorra E vocês vão encontrar o boss Aqui na frente Ali tá ele Beleza O próximo galera Nessa localização Que vocês estão vendo aqui Vamos avançar Então basicamente A gente vai descer aqui Nessas pedras Continuar descendo Tranquilo Como vocês podem ver Vamos pular aqui pra próxima Isso Continuar descendo Mais uma vez E pronto Tá de boa Agora A gente vai aqui em frente Vocês tem mais lápidas aqui Mais pedras pra poder descer Pular uma próxima E vai descendo Tem mais uma aqui na frente É só você virar o cavalo pra parede Pra ele não passar direto Aqui essa Essa E tá de boa Agora vamos em frente Tem uns carinhas aqui Cuidado com eles Vamos abrir essa porta Em frente Catacumba da luz negra Só descer no elevador Vamos ter aqui uma Fogueira pra descansar Bullfire Então agora A gente vira aqui à direita Vou adiantar o vídeo Pra gente ser Mais rápido Continua em frente E sempre tão nojento Descer aqui Acho que dá pra cair também De boa Depende né Do nível de vocês Depende do teu personagem Cuidado com esse cara Soltando magia Beleza Vamos continuar descendo Pra gente chegar ali Naquela frente Naquele elevador Agora é só descer com ele Só vai meu amigo Beleza Se vocês morrerem Vocês vão voltar pra aqui Só pra ver a localização Embora não ajude muito né A gente tá dentro Das catacumbas O mapa não mostra Por dentro Então beleza Vamos continuar Descer por aqui Cara esse bichinho é chato Porque ele dá uns pulos Em cima de você E fica quicando Nem era preciso Vim por aqui Aqui pela direita Agora a gente vai descer Aqui nessa escada Desce aqui também Aí me parece ser baixo Eu acho que se você Pular só dali Em vez de descer a escada Você não tá mandando Como já disse Vai depender Do nível em que Seu personagem Tiver equipado Beleza Mais um elevador Vamos em frente Atrás vim gente Vou dar com aquele Bazucão ali Vale a pena Derrotar ele Vocês conseguem Ali uns itens Agora a gente vai Virar aqui A esquerda Só Pegar aqui Esse bicho nojento Gosto dessa Rei de sangue Pra caramba Não é a melhor Espada pra usar Mas eu gosto dela Muito Agora a gente vai Descer aqui Essa alavanca Puxar essa alavanca Pra poder descer ali Acende a luz Como você pode ver E desce lá Aquele boss Tá lá em cima Não é um boss Não é um mini boss Vale a pena Vocês derrotar ele Vamos descer aqui Ok De boa Consegue aqui Uma cinza Vamos subir Essas escadas Tá lá em cima Galera Toma nojento Sai daqui Agora vocês Sim Vocês vão ter que Cair aqui Nessa parte De baixo Toma Beleza Continuando então Mais um elevador Essa tumba aqui É longa Essa aqui É bem longa Agora é só derrotar Aqui Esse boss Que tá aqui Já fiz um vídeo Mostrando como é Que se derrota eles Caso vocês tenham dúvida Peço que eu coloco Na descrição Para vocês Tranquilo Bora pro nosso próximo O nosso próximo Vai estar nesta Location Que eu tô mostrando Aqui a vocês Ou melhor A gente vai sair Dessa localização E vamos vir Até Aqui Dali a gente sai Daquela fogueira E chega até Essa fogueira Aqui Beleza Se vocês tiverem Dificuldade Não sabem Chegar aqui Nessa mansão Peçam que eu coloco Para vocês O link Na descrição Beleza Já fiz um vídeo Mostrando isso Como chega aqui Então vocês vão ter Aqui esses caras Chatos Vocês tem que lidar Com eles Vão virar aqui À esquerda Também Vai ter outro Cara chato Vocês vão ter Que lidar com ele Por isso que eu disse No plural Eles Porque vinha dois Avançando mais Galera Vocês vão virar Aqui na direita Esse boss Aqui é bem maneiro Vamos puxar Aqui essa alavanca Agora a gente vai voltar Olha aí A luz brilhante Vira aqui Aquele armário Como vocês podem ver Mexeu Abriu uma passagem Para a gente E agora E agora vocês tem Aqui a escada Do lado esquerdo Essa aqui Vamos continuar subindo Quero pegar aquilo ali Estou com o olho Naquilo ali Não sei o que é Mas estou querendo pegar Mas de boa Vambora Toma Nojento Esses bichos são chatos Porque eles são lentos Mas às vezes Do nada Te pega E te suga Tudo que consegue Sugar Ok De boa Vamos continuar Travessando aqui Sempre frente Vocês vão ter aqui Uma fogueira na frente Essa aqui Que vocês podem Descansar Ok Essa é a nossa localização Vamos continuar Beleza Vamos ver aqui para frente Eu não estou adiantando O vídeo galera Porque essa parte Aqui tem muito detalhezinho Pula aqui para cima E agora Vem aqui para baixo Tudo de boa Vamos bater aqui Nessa parede Ok Agora a gente Vira aqui Do lado direito Mais uma escada De boa Agora a gente vai puxar Aqui essa alavanca Para poder puxar Aquele armário Que tem lá Do outro lado Beleza Está mexendo Como vocês podem ver A gente vai para lá Vamos pular aqui Agora Vou pegar isso aqui Vou pular ali Para aquele armário Embaixo Ok Tranquilo Sai E ele vai dar uma martelada Ali Vamos subir Vai ter aqui Um monstrão Para vocês derrotar Vocês derrotam ele Eu passo direto Tanto faz Depois que derrotar Sobe essas escadas Vai ter outro carinha ali Toma Longe Toma mais uma Para prender Ok Agora vocês vão descansar Aqui nessa fogueira Vou mudar aqui De De roupa De armadura Ok Beleza Agora a gente vai virar Aqui na direita E vocês vão encontrar Aqui na frente É o boss Tranquilo Vamos ter que derrotar ele Esse boss aqui é bem maneiro Todo mundo gosta dele Tranquilo Continuando então galera Nessa localização Que eu estou mostrando Aqui a vocês Vocês vão vir até aqui Nessa área Então Vamos lá Vem aqui Essa estrada Vai subindo Vira aqui Para a direita Agora vocês querem Cair aqui Continua Nesse vale Continua Vocês vão ser Invadidos aqui Se ainda não passaram Nessa área Vão ser invadidos Vamos continuar Em frente Ok Estamos nessa Localização Que vocês estão vendo No poço E Só vai Essa é a nossa Localização Estamos aqui Ok Bora continuar Então basicamente Vamos descer por aqui Vou adiantar o vídeo Aqui sempre Para a esquerda Uma para a esquerda A direita Aqui é normal Você está seguindo o túnel Duas para a esquerda Continua seguindo o túnel Beleza Agora vocês vão entrar Aqui nesse túnel Aqui atrás daquele cara E Agora vocês vão cair aqui De boa E aqui vocês vão ter Boss ali dentro Só avançar Que ele vai estar Aqui dentro Tranquilo Beleza Nosso próximo galera Dortar ele Toma nojento Cai não Caiu Beleza Vocês ganham aqui Essa espadona Vamos para o próximo Nosso próximo Mas está nessa localização Que eu estou mostrando Aqui a vocês Então basicamente Vamos sair daqui E agora a gente vai pegar Aqui um dragão É isso mesmo Que vocês ouviram Vamos continuar Sempre em frente Galera se vocês tiverem Dificuldade para chegar Em algum desses lados Que eu estou falando Em algum desses pontos Peçam que eu coloque Vídeos na descrição Com vocês Mostrando como é Que se chega Nesses pontos Beleza Vamos avançar E vocês vão ter Aqui na frente Esse dragãozão Que está nessa localização Cara sinceramente Não achei Esse dragão difícil Esse aqui também Talvez porque Eu esteja bem Gupado Ou talvez porque Não seja mesmo difícil Basicamente É ficar batendo Na patinha dele Se vocês quiserem ver Como é que eu fiz Peço que eu coloco Um vídeo na descrição Para vocês Mas basicamente É ficar batendo nele Nada demais Beleza Nessa localização Que eu acabei de mostrar A vocês Essa aqui Ok A partir daqui Vamos embora Buscar o próximo A gente vai subir Aqui a montanha Estava ali Naquela fogueira Vamos subir Aqui essa montanha Só continuar Sempre em frente Vocês vão encontrar Aqui Esses dois dragões O que eu aconselho A vocês Eu aconselho a vocês Deixar ali se matar Os dois Eles vão estar brigando E só depois Que eles se matarem Vocês Caem em cima Deixa eles ali Até a vida deles acabar Estão continuando Aquele bojo lá Que os dragões Não foram difíceis também Depois que um cai Vocês tem que ir para o outro E é a mesma coisa Como matar o outro Vai ficar batendo Nas pernas dele Avançando mais galera Vamos passar por aqui Onde os dragões Morreram Vamos continuar em frente Pico irregular Acho que vocês já imaginam Qual é o boss Que vai aparecer aqui Só vai meu irmão Entrar aqui nessa caverna Mais um pico A gente passa direto Pelo menos parecia ser um pico Vamos sempre em frente Cuidado com essas pedras Que vem rolando São duas Uma é aquela E depois tem a sutra aqui E agora Como eu disse Eu acho que Mesmo esse dragão aqui Achei ele bem fácil Não achei difícil Bem fácil não é né Achei fácil Talvez seja o nível Que eu estou Upado Que eu estou bem upado E talvez seja por isso Mas pronto Se vocês quiserem Saber algum desses dragões As lutas Como é que eu fiz com eles Peço que eu coloco o link Na descrição Para vocês da luta Beleza Avançando mais galera Vou puxar aqui o mapa Para a gente ver Onde é que a gente vai Vai vir nessa localização Que eu estou mostrando aqui a vocês Estamos quase terminando Continua em frente Vai subindo Sempre para cima Corrente de ar Vai ter o outro aqui na frente Ok Por aqui não dá Vamos continuando Como eu disse Quero pegar É o último boss O melhor Último dragão Que a gente tem Vamos subindo Pulo aqui Beleza A gente vai estar Nessa localização E agora O boss Vocês vão encontrar Aqui na frente Que é o Bailey Se vocês tiverem dificuldades E querem saber Como é que eu fiz Para derrotar esse boss Peçam que eu coloque O link na descrição E aqui também Tem um NPC Para ajudar vocês Depende se vocês fizeram A quest Se vocês não fizeram Peço que eu coloco Essa quest Na descrição Para vocês Também o link Beleza Então avançando mais Galera O nosso último Boss Para fechar Esse vídeo O próximo vídeo Vai ser o vídeo 3 de 3 Que é para a gente Fechar todos os bosses A gente vai encontrar Aqui nessa área Tranquilo É só ele Até o meio Que ele vai aparecer Também já fiz um vídeo Mostrando como é que Eu derrotei esse boss Tem uma técnica De boa Então é isso aí pessoal Espero que esse vídeo Tenha sido útil Para vocês Tamo junto Até o próximo Valeu Tchau